Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como criar atalho na área de trabalho. O que são atalho? Atalho são essas figuras aqui, chamadas de ícones, que são alguns programas que eu utilizo no meu dia a dia. E a área de trabalho é toda essa tela aqui do visor. O primeiro atalho que a gente deve criar aqui na nossa área de trabalho é do painel de controle. O que é o painel de controle? O painel de controle é onde se encontra todas as ferramentas necessárias para estar fazendo a configuração do sistema. O painel de controle se encontra na barra de tarefa, que é essa bandeirinha chamada menu iniciar. A gente vai clicar nela e vai abrir o menu iniciar, para a gente estar achando onde se encontra o painel de controle. O meu está criado na área de trabalho, mas para quem não sabe onde fica, eu vou mostrar. Então você vê aqui em todos os aplicativos. Nessa barrinha aqui nós vamos descer, até achar onde está o painel de controle. Nessa sistema Windows. Toda vez que tiver esse Vzinho, é sinal que dentro desse programa tem muitos outros programas. A gente vai clicar no Vzinho. Após clicar ele abre um monte de programa, a gente acha então o painel de controle. O próximo passo é colocá-lo na nossa área de trabalho. Como faz isso? A gente coloca a seta do mouse em cima do programa e clica com o botão ter do mouse e segura, fica seguro. E arrasta a seta do mouse para a área de trabalho, para fora do menu iniciar e aguarda um instantinho. Aqui já veio, está vendo? A gente já pode até manipular ele aqui. Após ele estar aqui, você pode tirar a mão do mouse e o atalho está criado aqui na nossa área de trabalho. É muito simples e fácil, pessoal. Eu já tenho o meu painel de controle aqui, mas eu criei esse atalho aqui também, só para mostrar. A primeira ferramenta que a gente deve criar é o painel de controle. Após o atalho estar criado, você pode clicar e abrir ele para você estar conhecendo as suas ferramentas. Então, vamos abrir aqui o painel de controle. Aqui é onde se encontrou as ferramentas necessárias para a configuração correta do sistema. Aqui se encontra o antivírus, o antivírus do Windows 10 está aqui, o Windows Defender. Se encontra aqui também proteção anti-hacker. Aqui a proteção anti-hacker. Aqui também se encontra, deixa eu ver, tem ferramenta de recuperação. Aqui, para você estar fazendo formatação, recuperar o sistema. Tem aqui o próprio sistema, você está conhecendo o seu sistema. Então, aqui é onde se encontra. Aqui o programa de recursos. Onde você encontra todos os sistemas instalados no seu computador. E muitas outras configurações que tem também ferramentas administrativas. Onde você pode estar achando as vassourinhas para fazer a limpeza do seu computador. O desfragmentador pode estar otimizando o seu sistema. Muitas pessoas gostam de utilizar ferramentas de terceiro para fazer a limpeza do computador. Ou configurações. Já eu prefiro usar as próprias ferramentas do sistema. Então, você pode estar conhecendo as suas ferramentas. Que são eficientes e confiáveis. Bem, então, como nós estamos falando de atalho. Vamos, então, criar um atalho, né? Desse antivírus. Para quem tem um sistema Windows 8 e 10. O seu antivírus é esse aqui. Pessoal, para a gente criar atalho. É como eu expliquei agora mesmo. No menu iniciar. Eu falei que tem que apertar o botão esquerdo do mouse. Segurá-lo e arrastar para a área de trabalho. Já aqui, no painel de controle, é um pouco diferente. Você coloca a seta do mouse em cima do programa. Pode ser na figura ou nas letras. E clica agora com o botão direito. Em cima dele. Abra uma nova janela. Está vendo? Abrir ou criar atalho. Se você clicar em abrir. Você vai estar abrindo o programa. Se você clicar em criar atalho. Então, você vai criar um atalho na sua área de trabalho. É o que nós queremos. Então, vamos clicar aqui em cima. Apareceu essa nova janela. O Windows não pôde criar um atalho aqui. Deseja que ele seja colocado na área de trabalho. Sim. É o que nós queremos. E clica aqui em cima. Então, vamos fechar aqui o nosso painel de controle. E o atalho do nosso antivírus foi criado aqui. Está vendo? Eu já tenho o meu antivírus aqui. O atalho criado aqui. Nós acabamos de criar um outro aqui para vocês verem. Pessoal. Você pode vir aqui no Windows Explorer. Onde você vai encontrar uma série também de programas. E também no Windows Explorer. É da mesma forma. Você pode clicar com o botão direito do mouse. Que está criando um atalho na sua área de trabalho. Espero que tenham gostado. Dá um joinha aí para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.